Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de replantio, tá bom minha gente? Esperei que gostem e para quem não me conhece, eu sou a Seissa Freitas, rosa do deserto, né? E caso você esteja passando por aqui e gostar desse tipo de conteúdo de plantas, né? Não deixe aí de se inscrever e deixar esse comentário aí também e curtir os vídeos, tá bom gente? Então gente, compartilhe e eu já andei replantando aqui umas grandonas, não deu para eu mostrar para vocês Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês agora o replantio da minha mágica e elfa, né? Esperei que gostem e vamos lá para o vídeo Então minha gente, deixa eu mostrar bem aqui para quem está chegando agora Isso aqui é o meu substrato que eu preparo aqui para plantar as minhas rosas do deserto, viu minha gente? Ai eu cansei Cansei aqui para preparar o substrato, viu gente? Aí aqui tem pedra de carvão Tem palhinha de carnaúba, que já está decomposta Tem palha de arroz, sapecada E areia fina Aí tem alguns pouquinhos aqui de areia grossa também aqui pelo meio, né? Que aí eu vou reaproveitando algum pouquinho de substrato Aí fica uma terra assim, ó É uma terra bem soltinha, isso aqui seca muito rápido E tem muita pedrinha de carvão aqui pelo meio Também, né? Que eu sempre deixo E aqui é o vaso que eu vou plantar ela, né? Esse vaso aqui tinha outra magic elf Aí eu vendi Aí eu vou plantar essa outra aqui no lugar Tá vendo? Olha que linda E bem furado, viu gente? Os vasos aqui é bem furados, esse aqui é o menor Os menores buracos, né? Porque aqui tem uns que é mais... É uns buracos mesmo, fera, olha E a drenagem é pedrinha de carvão, viu gente? Pedrinha nada aqui, mas pedrona mesmo Para poder segurar o substrato, viu? Aí eu pego, jogo aqui, ó Aí eu gravando aqui só com a mão Vai ficar assim, né? As pedrinhas mesmo, bem grossas Poder segurar aí a terra, viu? Porque senão vai descer tudo aqui pelos furos Aí eu venho aqui com o meu substrato, ó Que... Vou estar mostrando aqui para vocês Deixa eu só colocar esse celular aqui no tripé Aí eu vou pegar aqui meu substrato E colocar aqui, ó Faz uma poeirinha danada, viu? Ó Essas pedrinhas de carvão Tem umas que é bem esfarelenta, né? Então se desintegra super fácil Aí, gente Se está dando aí para você Eu acho que está dando, né? É... Vou colocar aqui o fúzio, né? É... As pedrinhas de naftalina Que eu gosto de colocar assim Para prevenir as coxonilhas, viu, gente? Sempre que eu coloco elas Dá um bom resultado Graças a Deus Eu não estou tendo assim Tanta quantidade de coxonilha, né? Aqui o fúzio, ó Você pode colocar aí O oleômetro mesmo Ó Só uma poção Né? Que... É planta demais, né, gente? Para colocar... O fúzio O fúzio aqui Não é tão barato não, viu? Para mim Aí por isso Eu coloco em pequenas poções Aí eu vou vir Mais uma camadinha assim Ó Acho que não está dando para vocês verem Está tão assim escuro Ó Aí eu deixo assim Aí deixa eu só Tirar aqui a Camade que é Eu fui mostrar para vocês Deixa eu mostrar bem aqui, ó, gente Ó Bastante É... Pedrinha de cavão, né? Casca de cavão Ó, está vendo que os furos Desse vaso é assim, ó Que eu faço Aí não tem como segurar água não, viu? Aí se aqui não perde o chuvoso Eu posso ficar despreocupada Está vendo? Aí Ó Aqui as raízes entrou Mas aí depois Ele vai se desmanchando Essas pedrinhas de cavão, né? Eu prefiro elas aqui assim Do que A... O isopor, né? O isopor é mais complicado Ó Aí é só desmanchar aqui Um pouco desse torrão Deixa eu ver aqui Eu acho que tem um pouquinho De coxonilha nessa, ó Aí essa daqui Ó, está vendo que a terra dela Está bem soltinha Ó Aí, gente Essa daqui Eu não vou lavar ela Não vou tirar essas coxonilhas aqui, né? Agora que está começando Aí a rega que eu vou fazer aqui nela É Com Barragem, viu, gente? Barragem Não, acho que o abamex O abamex eu acho melhor Ele é mais eficaz É Aí eu vou fazer a rega com ele E aí vai eliminar todas Ó Só está agora que está começando Ó Parece que é coxonilha Sei lá Para mim que era coxonilha, gente Ou não Está tão assim Limpinha Enfim Ela vai ficar assim Aí eu vou colocar aqui Essa lá Para a gente Para mim Está colocando a terra aqui nela Aí eu vou Jogar aqui a terra Ó Pense no tanto Que essa planta agora Vai se dar bem nesse vaso Porque ele é maior Aí tem mais espaço Para as raízes circularem Esse caldex Ele não está sem aquele caldex Gigante Que Que dê para mim Está subindo demais Aqui ele, viu, gente? Então eu não vou estar Subindo caldex assim, não Ele é um caldex Não é tão grande A mágica é porque ela gosta Mesmo de crescer Aí eu vou fazer isso aqui Ó Não tem segredo não, viu? Mas, gente Meu replantio aqui é super simples Não tem essas frescurinhas, não Aí você pode estar usando Qualquer adubo aí Químico No replantio Que dá super certo também A gente usa o que tem, né? Importante que coloque Algum adubo, né? Na planta Porque se É Se não tiver Nenhum adubo A planta vai enfraquecer, né? Até nós Se a gente não se alimentar A gente enfraquece E do mesmo jeito É um ser vivo, né? Que é uma planta também Aí Tem que Se alimentar, né? Ela está uma terra bem soltinha Ó Ficou bem firme Vou estar tirando aqui Mostrando para vocês Prontinho, minha gente Aí eu vou pegar, ó Mais uma porçãozinha Aqui do fúzio Está colocando assim, ó Posso estar colocando Bem no pezinho mesmo Ele não é um adubo Que vai queimar a raiz Ele é de liberação lenta também Aí não tem problema E ficou assim, né? Minha Magic Elf Aí A tardinha Vou estar regando com O Abamex, né? Fazer uma solução com água E estar colocando As colchões dele Agora que estavam começando Porque nem no vaso aqui Está tendo, ó Está vendo? Está limpinho, limpinho Então agora que ela estava começando Aí para a planta não sentir muito Eu nem vou lavar as raízes dela Eu vou só colocar um tutu aqui Para ficar firme E ela é uma fofura, ó, gente Aí eu tenho essa aqui E a outra pequenininha Que eu passei para um vasinho ali Aí agora ficou top Ó Pense no tanto que ela vai crescer agora Crescer mais ainda Aí, gente Deixa eu mostrar bem aqui para vocês Essa fofura Que coisa mais linda, meu Deus A minha cristata Olha, gente Está a coisa mais linda da vida Está formando aqui o buquezinho Mas já abortou tantos botões ali, ó Mas as outras florações Vai ser top Ó Vai até, ó Essa mochinha É... Essas outras aqui, ó São minhas outras cristatas, né Que eu tirei lá da bacia Eita, agora me dá uma coceira na garganta E eu fui tossir aqui, minha gente Tive que pausar É... Essa daqui eu já tirei lá da bacia Que estava ali um bocado, né De cristata Aí Olha, só mexer com o terra Minha garganta É... Fica meio rouca Então eu tenho que Três, quatro Cinco Seis, sete Né É... Sete Três, seis, sete Sete novas cristatas Que Em breve vão estar saindo lindas flores Ó, gente Vão estar formando um buquezinho de flores Olha Aí o formatozinho Que é mais linda Essa daqui Estava com um galho, velho Todo feio Negócio, velho Aí eu peguei E cortei logo Fiz a poda Agora está saindo Ponte de plantar Não sei em que, né Que eu vou plantar Mas pelo menos Alguma coisinha Eu vou plantar ela separada E... Olha aqui Essa outra Coisinha mais linda Esse formato Imagine elas Quando tiver tudo assim, gente Olha Igual essa aqui Foto cromática Vai ser uma perfeição, né Aí Olha aqui Como já está de botão Essa lindeza Das minhas sementes Aí, gente Olha aqui Se eu mostrar para vocês Essa daqui Eu replantei, ó Está vendo? Essa daqui Não senti muito, não Ó, está bem sequinho A terra É mais É igual essa Que eu plantei Essa outra A mais que eu Porque eu botei Mais arinha em cima Porque senão O vento leva tudo Leva toda A casquinha Do arroz Está pecado Aí leva tudo Aí eu troquei A terra dessa daí Coloquei o fúzio É... Né, vamos ver E elas não tinham Cochinilha, não Nenhuma dessas daqui Essa outra Já coloquei para cá Ó Ó, tanto que vai ficar linda A bichinha Estava queimando aqui do sol Aí troquei a terra dela Aí a terra desses vasos Já coloquei ali No vaso grandão Para me plantar Minhas Burgerville Que é... É uma coisa Vai aproveitando o outro Né Essa daqui também Replantei, ó Olha aí Toda replantadinha Vixe, está tudo queimando Replantei essa grandão Gente, isso aqui Me deu um trabalho Daqueles, né Eu queria até mostrar Para vocês Eu arrancando ela Só que aí não deu Estava zoada Danada por aqui Quando eu ia começar a gravar É a minha dama de ouro Eu replantei ela Eu troquei toda a terra dela As raízes dela Já tinham descido Ali para baixo E... Mudei tudo, né Aí está aí Vamos ver ela se recuperando E ela está murchinha É... Porque ela não estava Se hidratando Viu, gente Eu acho que a água Estava passando direto É que aqui tem tanto foro Nesse vaso Mas pelo menos no inverno Estou tranquila, né Posso deixar ela aí Não vai acontecer nada, né Não vai acumular água Né Mas... Eu achava que tinha Coxonilha também, né Porque estava assim Desidratada Mas era porque a bicha Não estava Era se hidratando mesmo E ficou assim Daqui um dia Ela está toda bonita De novo Aí deixa eu mostrar Bem aqui, gente Por aqui eu não paro, viu Olha que coisa mais linda A filha da mãe Por aqui eu não paro Eu estou sempre Mexendo com plantas Aí não tem como Eu estar com as unhas bonitas, né É assim mesmo Essa daqui Que é a muda de galho Estava numa bacia pequena Aí eu peguei E passei para essa outra bacia Também Olha o tanto Ficou linda, gente Isso aqui vai desenvolver Que é uma beleza, viu Olha Aí ficou top Aí eu só ainda Eu ainda não replantei essa A minha bridal Por conta desses enxertos Que eu fiz Que eu estou com medo De replantar ela E o enxerto Ficar murcho, né Eu estou com medo De acontecer isso Eu vou esperar Mais um tempinho Aí que eu vou trocar Essa terra dela Ela Olha, já está seca Eu vi que tinha Cochonilha aqui por cima Aí eu já dei um banho Com o Abamex, né Eu acho que já A EF vai eliminar já Aí eu já estou Prevenindo logo Gente, mas olha Que buquê mais lindo Que está isso aqui Meu Deus Ó Aí aqui é assim, gente Eu não paro não, né Eu estou sempre mexendo Com as plantas Eu arrumo Depois está tudo bagunçado De novo Aí eu venho e arrumo Tudo de novo É assim É Estou sempre aqui Mexendo por esse quintal E é isso, minha gente Esse foi o nosso vídeo De hoje A nossa mágica Já está aqui Plantadíssima Agora é só Se recuperar Ela vai se recuperar Rapidinho, né Que eu não Não mexi tanto Aqui nas raízes dela Não, né Vou só colocar um tutor Olha, está vendo Que ela está Meia desidratadinha Ela não estava Se hidratando, né A água estava Passando direto Olha que linda Então é isso, meus amores Deixa eu mostrar Bem aqui, gente A Red Crook O Corralinda Linda, linda, linda Deixa eu mostrar bem aqui Também A minha sementeira Que está abrindo Que é a flor Coisa mais linda da vida Acho que já desbotou Hoje desbotou Estava tão lindinha De manhã Estava tipo um coral Puxadinho para o laranja Estava tão linda E aqui Deixa eu ver Já murchou Eita O que foi que aconteceu Está murcha Murcha Chegou a bichinha Está triste Acho que é porque Já está seca, gente Olha Seca, seco, torrado Isso aqui Isso aqui Eu rego todo dia E todo dia está assim A bichinha está murcha Tadinha Tenho que jogar água nela Então é isso, minha gente Vou ficando por aqui Espera aí que tenham gostado Compartilha e se inscreva aí no canal Tá bom, minha gente? E até o próximo vídeo Tchau Tchau